Salve, salve, capital do Boi Gordo, estamos de volta aí! Bem-vindos novamente ao 15º Encontro dos Salfoneiros. São 15 anos de história e que a gente faz a festa junto com vocês. Quem quer dançar com a Tati Vaqueira, dá um grito! O Brasil inteiro quer dançar com a Tati Vaqueira, viu, Dorval? Essa vai pro DVD. Bem-vindos, o oferecimento novo especial de água de coco, coco frio. Ele vem aí, direto de Porto Franco do Badalhão, com vocês e pra vocês, no 15º Encontro dos Salfoneiros e... Almado Acordeão ao vivo! Araguaína, olha eu aqui de novo. E Almado Acordeão, eu me revelo. E Almado Acordeão, eu me revelo por... Ha-ha! Uma sanfona bem novinha e uma mulher bem bonitinha e raçada. É comigo mesmo! Segura! Araguaína, é devido! E é por isso que agora vou lhe falar É a capital do Boivô que ninguém pode reclamar E é por isso que agora vou lhe falar É a capital do Boivô que ninguém pode reclamar Araguaína, ela tem que ser assim Na cidade que mais cresce os lados do Tocantins Araguaína, ela tem que ser assim Na cidade que mais cresce os lados do Tocantins E é por isso que eu sinto grande emoção A mulher de Araguaína apaixonou meu coração E é por isso que eu sinto grande emoção A mulher de Araguaína apaixonou meu coração Araguaína, ela tem que ser assim Na cidade que mais cresce os lados do Tocantins Araguaína, ela tem que ser assim Na cidade que mais cresce os lados do Tocantins E é por isso que agora vou lhe dizer Pra você acreditar é bem melhor você me ver E é por isso que agora vou lhe dizer Pra você acreditar é bem melhor você me ver E essa música aqui é dedicada pra um grande amigo meu que está aqui presente Doutor Aleda e Família Valeu, vamos lá E uma da cordeão Toca batendo o seu pé E uma da cordeão Toca batendo o seu pé Quando ele entra no salão E este logo de mulher Quando ele entra no salão E este logo de mulher E uma da cordeão E uma da cordeão Toca batendo o seu pé E uma da cordeão Toca batendo o seu pé Quando ele entra no salão Eu quero um bocado pra mim Quando ele entra no salão Eu quero um bocado pra mim Outro dia que eu nasci Já saí andando em pé Bebendo cinquenta e um Arrudeado de mulher Bebendo cinquenta e um Arrudeado de mulher Ouvida é boa Onde tinha um dez anos Que a mãe falou por ti, José Onde tinha um dez anos Que a mãe falou por ti, José O que será desse menino Que nasceu num cabaré O que será do iomba Que vai gostar só de mulher E o pior que deu certo mesmo Onde tinha um dez anos Que a mãe falou por ti, José Onde tinha um dez anos Que a mãe falou por ti, José O que será desse menino Que nasceu num cabaré O que será do iomba Que vai gostar só de mulher Segura teu panela Capizal do Norte Dia dezoito de julho em 2018 Não tem dia que eu nasci Já saí andando em pé Não tem dia que eu nasci Já saí andando em pé Bebendo cinquenta e um Arrudeado de mulher Bebendo cinquenta e um Arrudeado de mulher Valeu!